Música Logo após treinar e no parque ecológico, Ronaldo, William e Mano Menezes entraram no helicóptero para se encontrarem com o presidente Lula. Música Esta ação faz parte da campanha Certidão de Nascimento para Todos. E como bom corintiano, Lula até bateu bola com o Ronaldo. Música 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 Legenda por Sônia Ruberti